Aláú Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo Quem é de luta capoeira Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco Tem mulher que vira freira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem bandeira que recolhe Tem bandeira que esteja Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tomando uma gelada Que segura a bebedeira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Todo lugar diferente Lá depois da saideira Quem é de beijo, beija Quer de luta capoeira Tem um lugar diferente Tem um lugar diferente Lá depois da saideira Tem homem que vira macaco Tem mulher que vira freira Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Comandante, capitão, tio, brother, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Chefia, arrigão, transporte, camarada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Quer de luta capoeira Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Chefia, arrigão, desce mais uma rodada Tchau, tchau. Tchau, tchau.